Com o currículo, olha, com uma coleção de títulos no Brasil e no exterior, a atleta Manuela Espesato vai continuar contando com o apoio da Universidade de Passo Fundo. O contrato foi renovado na tarde de ontem. A novidade é que o irmão dela, o Augusto Espesato, que participa há seis anos do projeto Atleta do Futuro, agora também passa a contar com o apoio da UPF. Ela é esportista desde os quatro anos. Manuela, que conta com o apoio da UPF desde 2011, já trouxe para casa muitas franquistas, como o pentacampeonato sul-americano de Karate Do em 2015, o bicampeonato em cata individual na Itália e foi campeã em comitê equipe. A UPF que me deu o auxílio teórico para que eu mantivesse a minha prática. Então, é muito importante porque a UPF, ela se preocupa com os atletas posteriormente, quando eles não vão mais conseguir ser atletas. Então, eles partem para a carreira profissional. Então, a UPF me auxiliou nisso, né? Essa bolsa com os estudos facilitou para que a minha carreira profissional fosse muito bem desenvolvida. Irmã Coruja, Manuela sempre apoiou o Augusto na carreira e agora comemora a conquista do apoio para o irmão. Era muito importante para o Augusto ganhar esse apoio da UPF. Então, eu estou maravilhada, né? Porque eu corri muito atrás desse patrocínio para o Augusto, porque é importante uma instituição, uma universidade, estar dando esse aporte para um atleta, para um estudante também, né? Isso é muito importante, né? Porque o nosso trabalho, né? Meu e da Manuela, isso quer dizer que está dando resultados, né? Para nós. É muito importante. Essa parceria, através do projeto Atleta do Futuro, né? Que eu vinha participando, que foram seis ou sete anos que eu participei desse projeto. A assinatura do apoio aos dois atletas deu o pontapé inicial na carreira do Augusto e a continuação para a já campeã Manuela. A universidade, nos últimos anos, vem apoiando diversos atletas aqui da nossa região e apoiar a Manuela e o Augusto, sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande, porque são atletas dedicados e que têm obtido excelentes conquistas. O Augusto e a Manuela são dois atletas expoentes aqui da nossa cidade, né? E que merecem o apoio da Universidade de Passo Fundo, não só por eles como pessoa, mas também pelas conquistas que têm alcançado ao longo da trajetória. O Augusto já tem na ponta da língua suas metas daqui para frente. Meu principal objetivo agora vai ser o pan-americano, né? Que não tem uma data prevista ainda, mas que eu e a Manuela já estamos preparando, né? A competição dela vai ser antes, então, posteriormente, depois disso, a gente vai começar a trabalhar no meu treinamento para o pan-americano. Pequeno no tamanho e gigante no tatame, Manuela, que é a primeira colocada no ranking brasileiro feminino adulto de Karatê, da Confederação Brasileira de Karatê Do, não esconde a emoção de ter alcançado o topo da carreira. Tudo incrível, né? É muito trabalho por trás, muitas coisas que a gente deixa para trás, muitos finais de semana que a gente não passa com a nossa família, que a gente passa treinando, que a gente passa viajando para ir em busca de informações, para treinar mais. Então, é muito difícil essa vida de atleta, principalmente aqui no Brasil. Então, é incrível, né? Esse ranking foi muito bom para mim.